Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Degar Zocant Se você não é inscrito, já se inscreve aí agora no meu canal, deixa seu like pra fortalecer, porque hoje esse vídeo vai tá pesado gente Vai tá pesado, ah por que vai tá pesado Degar, o que que você vai fazer hoje? Gente, hoje eu vou trolar a minha melhor amiga, a minha melhor amiga é essa aí que eu vou botar agora aí ó, que eu ensinei a andar de tijota, olha aí Olha essa daí gente, hoje o que que eu vou inventar? Eu vou pegar, eu tô indo lá agora, eu falei pra ela que tinha umas coisas sérias pra falar com ela Seríssima, muito séria, daí ela falou assim, tá então vem aqui, vou ficar pronto, você passa a me pegar E eu vou pegar ela lá, deixa eu pegar aquilo aqui, eu vou lá pegar ela né, e vou levar de algum lugar, parar, dentro do carro mesmo aqui Já vou pegar, vou colocar uma GoPro aqui dentro do carro, gente eu vou pegar e vou falar pra ela que eu quero namorar com ela Eu vou pedir ela em namoro, e pra ficar mais top ainda o vídeo, olha esse lugar aqui, que tinha na minha casa, eu não sei porquê Aham, sei Tá, tá tirando a minha casa Gente, olha isso, vou chegar, vou pedir ela em namoro, eu vou abrir aqui pra ela, e vocês vão tá olhando, eu vou deixar aqui embaixo escondido E eu vou pedir ela em namoro, e vamos ver qual vai ser a resposta dela Será que ela vai sentar, será que ela vai me xingar, vai ficar brava, não sei Partiu então, comenta aí embaixo o que você achou agora, o que ela ia falar E vamos lá, ver o que que vai dar, partiu É isso aí galera, tô chegando ali pra pegar ela agora, tá, tô chegando ali Eu quero ver vocês acharem a câmera por aqui, tentem achar aí ó Vocês tem 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Então gente, pra quem achou top mano, você é foda E pra quem não achou gente, se liga na câmera, onde é que ela tá gente Tá aqui ó, tá bem moqueada, tem os papéis tudo, deixei moqueado Ela vai entrar aqui né, já vai entrar, querendo saber, que ela é, né Ela é, como é que fala, Maria Fifi, olha que fofoca e gosta de ver o que que é Ela, acho que é, né, treta, alguma coisa Mas aí, ela vai entrar já focada na conversa E eu vou estar esperando ela com a câmera ali gente Tô chegando agora pra pegar ela, a câmera tá ali Como vocês tão vendo, ela vai entrar aqui, pai, e vamos dar Então vamos lá, partiu Galera, tô chegando aqui agora na casa dela Ela vai entrar no carro, deixa eu ver se a câmera vai ser assim ó Oi, a Sam tá aí? A Samile, é Chama pra ele fazer um favor E aí cara, beleza? E aí, bom? Falei boa? Como é que você tá? Cegado? E aí cara, beleza? Falei boa? Tão brincando? Eu quero que eu chame a Samile Quero Você criançada Eita, não muda não, só demora assim Quando eu paro aqui Sabe que eu tô ouvindo Fica assim Três dias depois Meu Deus Você ia falar assim que fodeu aí Você ia falar assim que fodeu aí Fala assim que fodeu Fala assim que fodeu Falei, ele vai conversar umas coisas sérias ali, sabe? Fofocar Só vocês dois? Deu Será que eu consigo vir aqui? Acho que deveria ter virado lá na... Na coisa Meu Deus Cara, eu bebi ontem hein? É, olha a cacha cera Puta, né? Nunca mais vou ver a cacha cera E é sério? Essas crianças Meu Deus, eu tenho medo de ficar atrás Já me mando pra dentro já Tá, doido Falei que o Fofo É, certeza que eu vou fumar na Arguile Eu falei É um roxo, ó Ela ameaçava vocês dois É um favor, gente Ela acha que a gente namora, cara É, né? Ela acha mesmo Então Eu quero começar contigo, mano Que loucura, tá? Peraí que eu vou começar o barulho pra falar pra ti Não pode se assustar O quê? Não pode se assustar Por quê? Porque é Porque você é doido mesmo Sobre quem? Sobre eu, né? É Eu quero falar dos outros Já faz nem É, velho Já fala de mim, né? É Ah, é Calma, eu não vou falar dirigindo, né, mano Não vou falar dirigindo não, né? Tá maluco Se é sério, fala logo, ó Não, ué Não, ué Eu vou parar o carro Ah, você me dá uma crise aí Me dá um som Me bate aqui Eu não consigo dirigir mais Ah, tá Tá mal Você tá se aprontando, né? Tá, mano Vou falar, então Deixa eu parar o carro pra ele Você vai morrer Por quê? Por que a gente não namora? Ah, tu tá nessa balaçada aí de novo De novo, caralho? Achou teu bode, ô palhaça? Tavam te reclamando lá numa chava no lugar Ai, mas óbvio, né? Não, eu tô falando sério, mano Por que a gente não namora? Ah, não começa com isso de novo De novo? Tudo que vinha falando Se a senhora tava carida Agora eu tô falando um bagulho sério Aquele dia lá Que foi brincadeira, né, mano? Nem fui eu que fiz a brincadeira Foi apiazada Tu lembra? Não fui eu Que apiazada é? Lembra quem foi mandando mensagem Zoando a você? Não fui eu Agora é eu Tô falando contigo Não ia mandar mensagem, né, mano? Tô falando aqui É sério, mano Por que a gente não namora? A gente se conhece A gente sabe um do outro E a gente devia namorar Eu acho É uma opinião minha É a tua Claro, não Claro não É uma opinião minha Se fosse o primeiro dos anos Eu já tava namorando Não viagem Claro que sim, mano Óbvio que não Nada a ver isso Porra, sério, mano? Nada a ver isso, cara Por que? Tu tá chapando Tá chapado de hoje Não, mas é sério, mano Eu devia namorar Claro que não, pô Claro que sim, mano Tá, tu me fala o porquê não Me fala o porquê do não Caralho, a nossa amizade é muito top Tá, então Depois de tornar a nossa amizade Não vai estragar Tem uma família Não vai estragar Vai sim Vai estragar Quem disse? Mas você não toma banho Então, eu chorei um monte, velho Ah, velho Tu chorou Tu chorou por quê? Porque a gente ia estragar a amizade Ah, nada a ver, mano Nossa, nada a ver isso Óbvio que viagem, Degar Vai sim, vai Melhores amigos Vão virar um casal Vão casar Não viagem Claro, mano Tá usando droguinha? Mano, é sério, mano Tô falando sério mesmo Ah, tu me chamou pra isso? Ah, eu vou fofocar o resto Mas eu tô te falando essas coisas Entendeu? Porque é uma coisa que eu também queria falar E eu queria saber o porquê, né? Eu queria saber o que a resposta Aí você falou Não, eu quero saber o porquê Porque a amizade não vai falar Eu quero saber porquê mesmo Tá, e não custa tentar? Não Porquê não? É, não custa mesmo Claro que não custa É Não 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 custa, mano Não custa Ai, tu tá chapando demais Eu tô falando sério, mano Tá bêbado ainda? Que bêbado Não, tu tá Bêbado ainda, verdade? Ó, rebaixada Ó Quer namorar comigo? Não, viagem, tu vai dar pra quem isso daí? Pra ti, mano Ah, se fudeu Ó, rebaixada Quer namorar comigo? Não, viagem, tu vai dar pra quem isso daí? Pra ti, mano Tu tá viajando É sério Eu fui lá comprar agora o bagulho Quem que é aquele e tal, ele? É o teu É o meu e teu É mentira É sério, mano Aham, deve estar me trolando Desgraçado Eu vou lá tentar Se ela não quiser Depois eu mando derreter, né, mano? Mandou derreter Tô falando sério, mano Eu também tô Eu sou o cara assim Daí da mãe Não tô te zoando, mano Eu falo assim Não falo assim Não sei falar sério Rodrigar do céu Tu tá me zoando Não viaja Nem cabe no meu dedo Cai em cá, mano Porra, teu dedo é de dinossauro agora Tá louco? Tô falando sério, velho Tá no teu dedinho do pé Mano, é o teu dedo, mano É o teu dedo Ai, eu acredito É sério Não brinca Mano, tô falando sério Tô falando sério, mano Não viaja Eu sei que é sério, velho Esse dia eu te pedi um favor Pra tu fazer pra mim Tu vem me pedir namoro Desgraçado Ué Eu tô te zoando Tá até suando, meu Deus do céu Eu ajudei aqui Tá suando só eu Que eu tô entrando em choque Tô falando sério, mano Não viaja, ô dega Meu Deus do céu Custa tentar, ué Custa muito Como é que a gente vai namorar Mano, a gente tenta Eu tive uma semana Onde que você arruma essa aliança, ô dega? Eu comprei, mano Em 99 Eu tinha em casa Não, mentira Eu comprei lá Num lugar lá que é caro, mano Mas se eu podia dar valor, né? Mano Tu tá me zoando? Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando sério, mano Não, tu tá me zoando Tu podia namorar comigo nessa vida Puta Puta Ô, mano, é sério Podia namorar comigo, né? Tu tá me zoando Essa desgraça Eu utilizar a aliança E não ia namorar O que você acha? Não, tu não vai ver o nome Deixa eu ver quem que é Por que você não namora comigo, vida? Amor Ô, amor Você tá sendo trollado E que você não quer namorar comigo Só pra dizer Ah, mano, para E se for sério, mano Tu fica rindo pro cara Daí Assim que tu faz Quando tu pede de ser namoro, mano Cara, olha o que tu faz Olha essa mina, mano Se eu soubesse que você é trollado Eu ia passar uma maquiagem, né? Ah, sim Mas pode também que vai ser trollado Por isso que eu ia trollagem, né? Eu que idiota É você Olha só, tu quer namorar comigo Pronto Melhor amigo Pode namorar com outro Melhor amigo Ah, pronto, né? Credo que eu vou Vou namorar com quem agora, Jesus? Tu veio logo... É sério? Não, não fala não, galera Tu veio me pedir logo com isso Me trolar com isso Escuta aqui Nossa, cara, eu vou te arrebentar Você vai namorar comigo? Não É, mas você falou isso bêbada pra mim Agora você não quer? Olha, bonitinho isso daqui Gostei Você gostou, né? Aí, aí, aí Ela quer namorar, ela quer namorar já Voltou ali Você tem que namorar, não esquece Agora a pena que a outra é feia, hein? Passar no Rick e incomoda ele Meu Deus Gente, é isso aí Mais uma trollagem, né? Ainda bem que ela não falou assim, né? Se não, fudeu ali Avia o nome ali E fala Mas meu nome não é esse Deixa seu like, comenta aí Compartilha Eu vou jogar fora essa aliança Não, não vai não Eu vou lá levar pra derreter Fazer um pingentezinho Não é? Por favor, né? E vamos deixar o nome assim, ó Deu assim Ah, teu cu Que merda, velho Olha o look namorado comigo Meu, me trollou de total Deixa seu like Até o próximo vídeo Ui